As teorias de conspiração sempre deixaram a gente bastante curioso e com a pergunta, será que é verdade? Ao longo do tempo, muitas, realmente muitas teorias se tornaram realidade. Na verdade, já eram realidade, mas o povo acabou tendo a prova cabal de que, olha, existe, teoria tal realmente é verdade. Assim foi se repetindo com várias e várias. Existe uma que está até mesmo em documentos desclassificados da CIA que versa sobre o controle mental. Você já ouviu falar sobre o MKUltra? Bom, dizem que até hoje está em funcionamento e que, por exemplo, muitas pessoas que influenciam massas estariam sob esse controle mental através do MKUltra. Bem, um agente da CIA até hoje é um grande mistério. Ele perdeu a vida dele misteriosamente e ele sabia demais. Vamos entender? Peço a você que dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações. Eu queria saber de você que está me ouvindo. Você acredita nas teorias de conspiração? Você gosta? O que você acha de a gente trazer mais temas assim aqui? Bem, vamos lá? Olha, gente, só um recado rápido. Esse QR Code que está aqui, se você escanear, você vai direto para o meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou começar a te ensinar como é que você vai trabalhar direto da sua casa. Gente, é libertador. Isso mesmo, foi isso que eu apliquei na minha vida e hoje eu posso falar para vocês. Liberdade, eu adquiri. Tenho liberdade. Então, hoje com duas horinhas trabalhando, por exemplo, se eu quiser fazer mais eu faço bem mais, mas no mínimo duas horinhas você já vai colocar dinheiro no seu bolso diariamente. Isso mesmo, gente. Então, aproveita, escaneia esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição, mas no final do vídeo eu falo mais. Este aqui é o senhor. Trouxe aqui o relato pelo Vic Verna que este é um cientista da CIA. Bem, vamos entender? Este cientista da CIA que fazia parte do projeto de controle mental do MKUltra caiu do seu quarto em um hotel em Manhattan e acabou perdendo a vida lá na calçada. Então, caiu lá de cima, caiu do prédio. Ele perdeu a vida e continua sendo um dos mistérios mais graves, vamos dizer assim, até hoje. Pois ele conhecia alguns dos segredos mais obscuros da CIA. Em 94, seu filho exumou seu corpo em buscas de evidências de crime. Então, ou seja, toda a família ficou muito, mas muito desconfiada. O que aconteceu com ele? Ele caiu ou caíram ele? Porque ele sabia demais. Bem, Frank Olson, ele tinha 43 anos quando perdeu a vida em 28 de novembro de 1953. Gente, uma dica que eu dou para vocês. Leiam esses arquivos desclassificados do FBI e da CIA que foram liberados. Você vai ficar assim, de cabelo em pé e falar, rapaz, tem arquivos que falam até do próprio Nikola Tesla, isso mesmo. Bom, ele era um cientista e um agente da CIA. Também uma das poucas pessoas que sabiam sobre o projeto MKUltra da CIA. Este projeto focava em experimentos de controle mental, inclusive o uso de LSD, para ver se ele poderia ser usado contra inimigos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos temiam que a União Soviética estivesse à frente no desenvolvimento de técnicas de controle mental. Olson estava profundamente envolvido no projeto, o que o tornava parte de um grupo de elite. No entanto, isso também o tornava um risco à segurança, se ele revelasse o que sabia sobre o programa Ultrasecreto. Uma semana antes dele perder a vida, Olson recebeu LSD sem saber, então deram para ele tomar, durante um retiro com colegas da CIA e do Exército. Enquanto outros na reunião também estavam sob efeito desse entorpecente. Olson teve uma reação muito mais forte, ele ficou ansioso, teve dificuldades para se concentrar e não conseguia dormir também. Ele até não sabia mais nem soletrar. Em algum momento, ele disse à esposa, cometi um erro terrível, embora ele nunca tenha contado o que ele quis dizer com isso. Então, olha só. É como até um caso que recente eu trouxe aqui também, da mulher que falou, olha, descobri a Matrix, né? De repente, ela perdeu a vida. Ele também falou algo assim, olha, eu cometi um erro terrível. Que erro foi esse? Dar com a língua nos dentes sobre o que ele sabia? Bom, então, ele acabou perdendo a vida dessa forma, né? Tem também aqui, ó, mais que eu quero trazer para vocês, ó. Frank Olson era um cientista altamente qualificado do Exército, que trabalhava em Fort Detrick, em Maryland. Uma instalação ultra secreta do Exército. Então, veja, dos Estados Unidos, né? Então, o cara era muito influente, que pesquisava agentes de guerra biológica. Ele tinha ido a Nova York para consultar um psiquiatra com autorização de segurança na companhia, né, de escolta da CIA. O caixão lacrado de Olson foi entregue à sua esposa dois dias após sua morte. Ela foi aconselhada a não ver o corpo, porque disseram que ele tinha ferimentos faciais graves. Olson foi enterrado no dia seguinte, e ela recebeu uma pensão rápida logo depois. Por 22 anos, isso foi tudo que a família sabia. Então, não sabia mais nada. Olha, foi isso, ele caiu do prédio, não pode, caixão lacrado, acabou, tchau, enterra, recebe tua pensão, acabou. Isso é muito doido, né, gente? É muito doido. Em junho de 75, novas informações surgiram. Um relatório da comissão Rockefeller, quem conhece o nome, que estava investigando atividades ilegais da CIA, mencionou um cientista do Exército que recebeu o LSD sem saber, e morreu após cair da janela de um hotel em Nova York. O caso chamou a atenção da família. Após checar com a CIA, o Exército confirmou que o cientista era Frank Olson. Grandes jornais relataram a história com manchetes como, é, que foi revelado, né, realmente o que aconteceu. Apenas 10 dias depois, a família foi convidada para o Salão Oval, onde o presidente se desculpou pessoalmente, né, pela morte de Olson. Em um ano, a família recebeu um acordo de 750 mil dólares em troca da liberação de todas as reivindicações contra o governo dos Estados Unidos. Então fizeram um acordo, e aqui está, né, a família reunida ali, né, com o presidente. Então veja, que coisa, gente. O cara, né, simplesmente sabia demais. Então ele trabalhava, ele era cientista, o cara trabalhava, né, trabalhando no Exército, na CIA, totalmente envolvido, e de repente deram isso para ele. O que que a gente tem que se perguntar, né, que levou ele até essas alucinações, e segundo a versão oficial, ele, né, com essas alucinações, né, com o entorpecente no corpo dele, ele acabou caindo de lá. Mas será que esse remédio, esse remédio não, né, esse entorpecente não foi dado a ele para que justamente ele ficasse de uma forma frágil, e aí alguém foi lá e pá, né. Então a gente pode pensar tudo sobre esse caso. E mais além, qual é a motivação, qual foi a motivação? Seja se alguém empurrou ele ou não, ó, vamos eliminar então. Não, ninguém empurrou ele e caiu sozinho. Mas por que deram este, justamente, esse negócio para ele, para ele ficar alucinado e cometer algo assim? Então nas duas situações, né, qualquer uma delas que seja a real, que aconteceu, né, tem um fator ali. O que motivou, e o que motivou, o que dizem é, ele sabia demais, principalmente sobre a questão do MKUltra, e que até hoje, as pessoas, segundo as teorias, né, muitas pessoas, segundo as teorias, supostamente, estão sob efeito deste MKUltra do controle mental. Sabemos que a CIA tem, gente, programas e mais programas e mais programas, se você der uma pesquisada aí, você vai ficar de cabelo em pé. Mas não existe só a CIA, existem tantas outras agências de inteligência que estão espalhadas por aí. Então você está andando pela rua, provavelmente em algum momento da sua vida você cruzou algum agente de inteligência por aí, que estava a trabalho, fazendo alguma coisa, né, estava num cantinho ali, fazendo outra coisa ali, e sempre na atividade. E estão espalhados por todo mundo. Bom, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse MKUltra realmente existe ou é tudo teoria de conspiração e besteira? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá certo? De fato, o Frank sabia demais, ó, lá atrás. Imagine hoje o tanto de coisa que não existe, gente. Nós falamos dessas tecnologias, muitas dessas teorias hoje, elas são desse tempo, lá atrás, décadas atrás. Imagine o que hoje não é estudado de controle da mente, de tantas tecnologias que hoje existem, e que ainda não estão acessíveis a nós. Imagine só, gente, deve ser coisa assim, ó, como minha avó falava, do arco da velha. Essa é a realidade. A gente fica até meio assim, se ficar pensando muito. Bom, comenta, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E, ó, como eu disse no início do vídeo, então, clica no primeiro link na descrição, me chama lá no WhatsApp, e eu vou começar já a te ensinar como que você vai fazer. Eu vou te dar todo o passo a passo, eu vou te guiar nesse caminho, para que você tenha a liberdade financeira, gente. Se você quiser, a liberdade geográfica, não, eu quero viajar, vai estar viajando, conhecendo o Brasil, o mundo, e continua trabalhando, vai continuar caindo dinheiro na sua conta. Então, hoje, gente, a internet, ela é o carro-chefe. A gente trabalhando pela internet hoje, ela traz essa liberdade para todos nós. Então, eu aproveitei isso e eu quero trazer você também, tá certo? Eu quero que você possa ter essa liberdade e você vai ver que é a melhor coisa que existe. Então, que Deus abençoe, clica aí, vai lá, fala comigo, que eu já vou começar a te ensinar. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.